Fala aí galera, beleza? Meu nome é Adilson Deixa eu mostrar um pequeno problema pra vocês Aqui é meu PS2 Slim Assim que eu ligo ele Light fica verde E depois fica piscando Vermelho toda hora, piscando O que que acontece? É o Kula dele Tá parado E tá super aquecendo O GPU dele O GPU do PS2 Slim Aí isso, pra o PS2 não queimar Ele se auto desliga e fica avisando que ele é de vermelho O que que você pode fazer? Pode tá trocando o Kula Ou se for caso só de sujeira Tá limpando Mas no meu já limpei Ele funciona Depois ele se auto desliga O que que eu vou fazer? Eu não tenho o Kula do PS2 Slim Mas eu tenho o Kula De um Notebook O que que eu vou fazer? Eu vou utilizar ele no lugar desse aqui E vou conectar ele na USB Só que eu não vou soldar aqui Você pode soldar Só pegar a limitação vindo aqui direto É até melhor, mas Pra mim evitar solda e não sanificar a placa Eu vou conectar A USB aqui e passar os fios Por essa entrada aqui E jogar aqui Isso aqui é o Kula Só pra fazer um testezinho pra vocês verem a potência dele Conectar Conectar aqui no meu S3 Rapidinho A principal causa de queima dos videogames É o superaquecimento deles Conectar 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 mas acho que não vai caber não vou dar uma pausinha que eu vou cortar o carro pra gente ver de novo fiz uma adaptação prévia esse cooler aqui ele vai sair só que eu não consigo tirar esse daqui sem arrebentar o negócio por isso que eu acho que eu vou cortar o fio aqui ele já tá funcionando, eu vou guardar ele só fazer um teste prévia, olha como é que ficou a adaptação aqui na usb vamos ligar ele aqui não tá ventilando, tá uma beleza aqui já bem forte e o cooler do ps2 também tá ventilando só que a gente vai ter um trágazinho que é a velocidade normal então eu só vou cortar aqueles fios estes que é o verde e o branco e dar uma adaptaçãozinha melhor beleza? aí já a gente fez o teste aí galera a adaptação terminou tive que botar mais fitazinha porque os parafusos não se encaixam cortei o fio se eu puxasse ia arrebentar alguma coisa aqui se eu quisesse botar outro cooler o ps2 ia ficar inviável os fios estão passando aqui por dentro aqui e por baixo não vai correr risco de pegar no CD vamos ligar para ver se o ventilador vai funcionar ó o culezinho já está girando bem forte foi soldado cortado os caminhos aí que falei para vocês agora é só fechar e testar olha aí galera como é que ficou pelo lado de fora a usb é uma boa fuga para diversos problemas do ps2 vamos ligar aqui se é tanto para desbloquear via usb como para alimentação de um monte de coisas eu ressalto a importância da ventilação dos videogames o meu wii ele tem um ventilador embaixo dessa plataforma até de ligar eu vou ligar novamente meu ps3 aqui só está de v1 tem um cooler fazendo exaustão ele está ligado a dois dias ele está baixando um monte de jogos e mesmo assim deixa o ventilador aqui preparado para ele e já meu xbox slim ele tem um outro cooler externo que também exausta o de dentro joga para fora esse daqui joga com mais exatidão para fora do aparelho uma vez eu fiz o teste com ele e sem ele sem ele a placa aqui só tocando já ficava altamente quente com ele nem esquenta então está aqui gente o ps2 está bacaninha está ventilando bem forte mesmo aqui atrás vou estar fazendo os testes qualquer coisa eu deixo nos comentários paulo galera paulo galera vamos lá vamos lá tchau 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 tchau